E aí galera, vou tentar levantar o mouse aqui, mano, pra poder ficar na altura de 10 centímetros, pra gente poder legalizar ele, tá ligado, véi? Nossa, tá dando tanta dor de cabeça isso, véi? Tá foda, complicado. Então vamos levantar ele aqui, eu acho que não vai levantar na altura de 10 centímetros, mano, por causa que meu carro foi preparado pra ficar baixo, tá ligado? Então ele não levanta muito. Mas vamos tentar deixar aqui na altura de 10 centímetros, porque depois a gente coloca uma outra mola ali, só pra ficar na altura certa. E aí eu já me levo pra legalizar, tá ligado? E aí é o jeito, né, mano? É tentar legalizar o bagulho pra ver se a polícia para de embaçar com nós, fechou? Vamos erguer ele aqui então, ó, tô até mostrando aqui pra vocês, ó. Já levantei um pouquinho no macaco, ó, você pode ver que já tá um dedo, né? Ó, tá um dedo, do pneu pro paralama, tá um dedinho. E do lado de cá, ó, saca só o jeito que tá do lado de cá. Levantou também, só que a traseira continua baixa, né? Vai vendo? A traseira continua baixa. Então vamos erguer ele aqui, vamos tentar arrumar esse bagulho aqui, certo? Tentar deixar na altura certa, pra gente poder legalizar ele. Vamos deixar na altura certa pra legalizar, só que eu vou mexer no Civic primeiro, tá ligado? Vou deixar o Monza um tempinho parado, e aí eu vou mexer no Civicão, que eu tô louquinho pra deixar o Civic baixo, velho. Nossa, não veja a hora. Só que aí vai ser o botãozinho do arrego, né? Vai ser a suspensão a ar. Então vamos agilizar aqui, fechou? Vambora. Aí, rapaziada, terminamos aqui de levantar o carro só, né? Coloquei um apoio lá, pra não ter perigo, se caso o macaco quebrar, né? Ele cair em cima da roda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, acho que tá um pouquinho escuro, mas dá pra vocês verem esse pá. Isso daqui é a suspensão a rosca, ó. A mola já tá solta aqui, né? Agora é só a gente erguer. E só pra vocês verem, mano, tá na meia altura, velho. Olha o tanto de rosca que tem pra baixar ainda, tá vendo? Olha aqui. E tá na meia altura, e tá baixo pra caralho. Vamos tentar, então, erguer, mas vocês viram que eu erguei pouquíssimo, velho. Não vai entrar muito, ó. Não vai ficar muito alto. Vamos ver o que acontece aqui, né? Vamos tentar suspender mais daqui. Aí a traseira eu vou ter que tirar o som, porque com o som ele baixa muito, tá ligado? Ele deixa o carro ficar muito baixo. Vamos ver o que a gente consegue fazer, demorou? Tô cansado, porra. Tô cansado, porra. Tô cansado, porra. Vocês viram como tem que ser, né? Tem que colocar um toco pra poder subir, pra tentar erguer o carro, mano. Tá foda. Do lado de lá erguer um pouquinho só, vamos tentar erguer mais do lado de cá, depois a gente mete, vê quantos centímetros tá. Mas não vai chegar nos 10 centímetros não, mano. Tá muito baixo. E assim que é bom. Ficar baixo pra caralho, filho. Agora deixa eu fazer o trampinho aqui certo, demorou? Vambora então, vamos lá. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Já era. Pneuzinho aqui pra segurar o carro. E agora bora subir mais a rosca, ó. Deixa eu ver se eu ilumino pra vocês aqui, ó. Tá na metade da rosca. Dá pra baixar mais. E dá pra levantar só mais um pouquinho. Vamos tentar aqui, né? Aí, galera, ele levantou um pouquinho, mano. Vamos só tirar do toco aqui. E nós já vermos como vai ficar, fechou? Eu já volto com vocês aí, mano. É, galera, o máximo que ele levantou foi isso, mano. Ó. Dois dedos. É o mais alto que ele fica, tá ligado? Agora a traseira tá baixa ainda, só que a traseira eu vou... Eu tenho que tirar o som pra erguer mais. Senão o som não deixa erguer muito. Então eu vou ter que tirar o som depois. Eu vou curtir só um pouquinho o som dele aqui. E aí depois eu vou tirar o som pra poder levantar mais. Mas é isso aí, velho. Olha, tava quatro dedos do chão antes. Subiu mais dois. Vamos ver se a gente consegue medir. Pra ver se... Tá na posição certa. Cadê o bagulho de medir aqui, velho? Ó, tá ali dentro. Aí a motinha aí, ó. Vocês ficam falando? Cadê a motinha, Chapax? Cadê? Tá aí jogado, ó. Tá vendo? Tá originalzinho, ó. Escapamento original. Retrovisor original. Tá originalzinho. O que tá gritando aqui? Pô, o louco fica gritando aqui, velho. Vamos medir agora? Vamos fazer isso daqui mesmo? Eu sei que não tá certo, mas... Vamos utilizar isso aqui pra... Só ter mais ou menos a noção. Demorou? Vamos ver aqui, mano. Ó, se for ver dessa altura aqui, tá 11 centímetros. É o que eu tenho que colocar ele num lugar mais reto, sabe? Pra poder ter a certeza. Mas tá 11 centímetros aqui. Agora, eu não sei se os caras medem do filete ou da caixa de ar. Se eles medir da caixa de ar, vai dar uns 13, 14 centímetros. Agora do filete vai dar um pouquinho menos, né? Porque o filete é mais baixo. Pra quem não sabe o que é filete, o filete é isso aqui, ó. Isso aqui é filete. E isso aqui é caixa de ar. Demorou? Então deixa eu terminar de arrumar o carro aqui. Depois eu volto com mais vlog pra vocês. Demorou, mano? Partiu que a bateria da câmera tá acabando. Fui. Antes de acabar a bateria da câmera, vamos curtir um sonzinho aí, ó. Antes de acabar a bateria da câmera, vamos curtir um sonzinho aí, ó. Não deu coragem, acho que eu vou chegar... Vai caçar agora, ó. Baixinho. 11 centímetros, 10. Fechou. Vai ficar dessa altura aí mesmo, demorou? Aí quando chegar nos encontros, a gente baixa mais. Aí vai ficar daquele jeito. Só pra legalizar mesmo desse jeito, né, mano? Só pra legalizar. Depois não mexe mais nele, demorou? Tá aí, ó. Mãozão tá de volta, caralho. Daquele jeito. Deixando o like e valeu por compartilhar. Vincenor, eu sou vincenor. Pra chegar aqui, só Deus sabe o que passei. Deixando o like e valeu por compartilhar. Deus sabe o que passei. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.